A CIDADE NO BRASIL Será que um dia você vai me aceitar como mulher do seu pai? Eu tô te tratando mal por acaso? Não. Não, não passa. Eu não seria capaz disso. Você é uma pessoa muito bem educada. Mas dá pra perceber a quilômetros de distância e o grande esforço que você tá fazendo pra disfarçar o seu desconforto. Quero parecer falsa. Só isso. Você acha que eu tô sendo falsa com você? Eu acho que tá toda alegre, esfuziante. Você não é assim, Helena. É meio estatuando. Eu tô nervosa, Luciana. Né? Olha só. Nossa, tá... Tá gelada. Eu tô insegura. Você me deixa insegura. Eu? Porque eu sei que você não me aprova. Que não gosta de mim. Que preferia não estar aqui e que acha que eu roubei seu pai de você. Tá qual, Helena? Imagina, eu não sou criança, Helena. Eu só quero ser feliz, Luciana. Eu amo seu pai de verdade. E amo vocês também, que são filhas dele. Tá exagerando, né? Você devia acreditar. Porque é isso que eu sinto. Helena, você não precisa se preocupar comigo. Estão todos tão felizes, né? Mas é você que eu quero ver feliz. Eu não sou diferente dos outros. É, é sim. É, é sim. Você é o grande amor da vida do seu pai. Durante a viagem, ele falava nas três filhas, claro. Mas quando falava em você, era diferente. Os olhos brilhavam. A voz até mudava, ficava mais clara. E tudo que ele via fazia lembrar você. Tudo. Um prato que pedíamos no restaurante, um passeio de bar com uma moça bonita que passava. E no dia do seu aniversário, nós levantamos um brinde a você. Eu amo muito ele também. E você não sente que ele tá feliz ao meu lado? Não é isso? Que a gente quer pra quem a gente ama? Que seja feliz? Claro que é. Então? É que meu pai, ele saiu de um casamento muito, muito sofrido, muito desgastado com a minha mãe, sabe? Um casamento que se arrastou, sei lá, por quatro, cinco anos. E que eles mantinham, sabe? Mantinham. E eu não sei por quê. Sei lá, né? Talvez por... Comodismo, né? Talvez pelas aparências. Mas a gente via, sabe? A gente sentia, a gente ouvia nas brigas que eles tinham. Que o acusamento já tinha acabado, que... Já tinha falido. Também não tinha mais respeito, né? O meu pai... Teve as aventuras dele. Até com as amigas da minha mãe. E aí o casamento... Acabou meio mal resolvido, sabe? Minha mãe, ela... Tem mágoas. Ela não consegue esquecer, que ela não consegue perdoar. Parece que ela não... Sei lá, não conseguiu digerir, sabe? Tudo que aconteceu. É como se tivesse aqui a relação, sabe, entalada. Se eu não tivesse conseguido... Engolir. Então... Por isso e... Por essa infelicidade de anos... Eu acho que meu pai, ele tava... Esperando se encantar por alguém... Pra mudar o rumo da vida dele. E aí... Aí apareceu você, né? E pronto. Mas se eu sou essa pessoa por quem ele se encantou... E se esse encantamento faz do seu pai um homem feliz... Por que que você não me aceita? Eu acho que não tem explicação. É ciúme. Você tem ciúme dele? É isso? Você queria seu pai só pra você? Eu acho que tem esse lado também, né? Eu falei com o meu analista, assim... Sei lá... Mas eu acho, sabe... Na verdade, meu pai, ele teve um grande amor. Um amor, assim... De verdade. Grande... E que não foi minha mãe. Eu acho que por esse amor impossível, assim... Esse amor... Eu acho que não... Não deu certo. Acho que criou-se um grande vazio no peito dele, sabe? No coração. E aí ele tava... Esperando aparecer alguém especial. E aí... Você apareceu e... Preencheu esse vazio. É... É... Eu acho que é isso. Mas então... Isso é tudo, Lu. Se eu conseguir preencher esse vazio... É porque seu pai se sente feliz. E você, como filha, tem que se sentir também.